Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu pensei em fazer algo bem gostoso, porque eu adoro gelatina, muitas vezes também gostam, muita gente odeia, não, muita gente gostava de gelatina, amava. Mas depois que soube o modo que a gelatina é feita, as pessoas começaram a odiar. Gente, por favor, não pesquisa como é feito uma gelatina, tá? Porque é estranho, né? Uma coisa tão gostosa, tão bonita, tão... Vende uma coisa tão estranha. Mas enfim, gente, hoje nesse vídeo eu vou fazer uma gelatina xadrez. Sim, sim, gente, essa gelatina eu vi ela no Pinterest, que é um site de fotos, compartilhamento de criatividades, e aqui eu vou mostrar pra vocês como é feito essa gelatina super legal. Ela é bonitinha, ela é fácil de fazer, basicamente vai usar gelatina e mais gelatina. E eu aposto que vocês vão adorar, gente, porque só de olhar, só de olhar, não vai usar de comer. Mas enfim, gente, esse é o vídeo, vamos começar. Pra essa receita, gente, vamos ter que usar leite de coco, creme de leite, e leite condensado. Olha só, já viram, gente, que é muito leite que vai aqui, né? Porque essa daqui vai ser a parte branca da gelatina. A parte branca do xadrez, né? Vamos usar também, gente, gelatina sem sabor em color. E gelatina com sabor e com cor. E nessa parte aqui, gente, você pode criar a sua criatividade. Ou seja, você pode criar a sua... Do jeito que você quiser. Eu vi algumas dessas gelatinas, que elas eram xadrez, só que eram xadrez colorido. Outros eram xadrez rosa, ou então tipo verde. Você escolhe o que você quiser. Eu vi até, gente, um arco-íris. Sim, sim, gente. Gelatina, xadrez, arco-íris. A primeira coisa, gente, que tem que fazer é hidratar essa gelatina aqui. E eu vou usar três pacotinhos. Por que três pacotinhos? Porque assim vai ficar mais duro a parte branca, sabe? Ela não vai quebrar a face na hora de você desenformar, né? Você tem que pensar nisso. Pensar na hora de desenformar. Sim, gente, coloquei aqui três gelatinas de sabor em color. Agora eu vou colocar meio copo de água. Pronto, gente. Agora é só deixar descansando por alguns minutos. Porque é assim... Aliás, eu não sei por quê. Gente, fala assim. É pra deixar descansando por cinco minutos. Mas na maioria das vezes, eu nem deixo cinco minutos. Eu deixo dois, três e coloco lá no micro-ondas. Mas hoje eu vou deixar por cinco minutos. Bora ver se vai ter alguma diferença. Então, gente, enquanto isso, vocês vão botar aqui o leite condensado. Todos os aciletes, né? Creme de leite e leite de coco. Agora, as pessoas podem me perguntar. É pra colocar qual o creme de leite? Com soro ou sem soro? Gente, é sem soro. Aliás, eu acho que hoje em dia quase nem existe mais leite pra ser creme de leite com soro. Inclusive, a gente sabia que creme de leite, ele tem um soro? Porque antigamente, sabe? Pra levar de um lugar pro outro, não existia aqueles caminhões com refrigeração. Aí, eles colocavam o soro no creme de leite pra que ele durasse bem mais tempo. Não ficasse azedo facilmente. É assim que inventaram o creme de leite com soro. Inclusive, algumas regiões, né? Por exemplo, como o Nordeste, que era longe dos cênitros. Ou então, no Norte, que são longe dos, sei lá, das capitais grandes. Antigamente, só tinha creme de leite com soro. Agora é só misturar tudo. Pronto, gente. Já misturei tudo. Olha lá, tudo bem bonitinho. Agora, vamos ter que dissolver esse negocinho aqui no micro-ondas. Dissolver não, derreter, né? Ele vai virar, ele vai ficar durinho, ó, bem bonitinho. Vai virar um líquidozinho bem bonitinho, mas bem fedorento. Eu coloquei gênio no micro-ondas por mais ou menos um minuto. Aliás, né? Esse é o tempo exato. Não precisa colocar 30, nem sei lá. Não, é um minuto certinho. E, gente, agora nessa parte, você vai fazer assim. Vai pegar um pouquinho só da sua mistura de leites. E vai juntar com essa gelatina dissolvida e tal. Isso aqui. Mistura tudo. Tudo, 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 tudo. Depois, coloca lá no coisa. Tipo, é basicamente isso. Porque, assim, se você pegar a gelatina dissolvida e colou e colocar já lá em cima, tipo assim, do creme e tudo. Ele pode fazer umas bolas. Não sei como fala. Ele pode, sei lá, fazer uns gruminhos. É, gruminhos. É, aceitei. Gruminhos. Ele vai fazer uns gruminhos, sabe? E ficar meio estranho na hora de colocar lá na outra coisa, né? Vai ficar meio deformado. Então, assim, coloca um pouquinho de gelatina junto com a dissolvida. Mistura tudinho. Aí, depois, você coloca junto o resto. Isso é um método que muita mulher faz. É homem também, todo mundo. Faz pra fazer feijão. Eles pegam um pouquinho do feijão. Coloca lá numa panela. Tempera só esse pouquinho. E junta o resto. É basicamente a mesma coisa. Você vai pegar só um pouquinho e misturar o resto. Gente, eu acho que isso daqui, essa massa aqui, daria até pra fazer um bolo. Não, daria não. Não, daria não. Eu pensei que deria pra fazer o bolo espelho. Não daria não, né? Porque ele vai ficar opaco depois que ele vai ficar na geladeira, sabe? O bolo espelho precisa ficar bem brilhoso. Mas, enfim, gente, prontinho, perfeito a misturinha da gente. Vamos ter que usar, gente, uma forminha quadrada. Assim sim, eu tô usando essa forma quadrada de vidro. E temos que untar a forminha com esse óleo. Qualquer óleo. Pode menos manteiga. Eu acho que não. Eu acho que manteiga vai ficar estreia se passar manteiga, tá muito ok. Porque manteiga, ela vai endurecer. Porque isso aqui não vai esquentar. Isso aqui vai pra geladeira. Manteiga já é um negócio que fica duro depois que fica gelado, né? Depois que untar, é só colocar a massa. O importante, gente, é a massa... Aliás, né? Ela vai já estar um pouquinho fria. Mas o importante é deixar esfriar um pouco. Mas, gente, não esfria muito. Porque isso aqui endurece muito rápido. Você coloca a massa aqui dentro, nesse negocinho aí. E já coloca na geladeira. Aliás, eu acho que se deixar fora da geladeira, ele fica duro. Porque ele é muito legal. Sério, é muito... É muita gelatina, sabe? Tudo junto. Aí depois disso, gente, levei no freezer por uma hora. Sim, sim, gente. Uma hora. Então, gente, agora vamos fazer a parte preta da gelatina. E pra isso eu vou usar aqui, ó, meu copo de água. Uma gelatina de sabor e color. E uma gelatina de amora. Também, gente, eu vou usar um pouquinho de corante. Esse aqui é um corante roxo. Pra deixar esse aqui mais escuro. Pronto, gente. Agora eu vou levar isso aqui no micro-ondas por mais ou menos um minuto. Pra ela dissolver. Virar um líquido bem bonitinho. Pra gente poder botar, olha, a água fria. Eita, gente. Eu coloquei uma coisa de plástico no micro-ondas. Eu nunca faço isso. Porque eu ouvi falar que dá câncer. Olha, né? O que não mata, engorda, né? Mas, gente, se bem que eu acho que no meu caso é mais fácil eu morrer do que engordar. Vocês acreditam que eu emagreci 2kg? Gente, eu tava com 60kg. Que absurdo, sério. Eu tava com 60kg. Tô falando sério agora. Eu tava com 60kg. E eu tava feliz. Porque eu tinha atingido 60kg. Aí quando eu fui olhar agora. Eu tô com 58kg. Tipo, eu não tenho nem quilo. Eu tô perdendo. Eu tô precisando de quilo. Sabe quando você tá precisando de dinheiro. Chega alguém pedindo emprestado. Ou então você tá pagando o celular. Que você passa o celular em 10 vezes. E vem um ladrão e rouba. Ou seja... Não, acho que não tem nada a ver isso, né? Mas enfim, gente. Deu pra entender. Eu precisando de quilo. Eu perdi. Mas enfim, gente. O próximo passo. É a gente pegar a nossa gelatina durinha. Branquinha. Que tava lá na geladeira. E vamos ter que cortar. Sim, sim. Vamos ter que cortar ela. E fazer. Tipo, os buracos. Não os buracos. Nem as partes quadradas. Que vai ser a parte preta. Ou seja... Temos que formar o tabuleiro de xadrez. E gente, eu não tenho régua. Sério, eu não tenho régua. Procurei régua. Não achei. Ai que saiu da escola. Mas eu não tenho régua. Assumi o abduziro. E eu vou ter que usar uma faca pra cortar. Porque se não. Se eu for cortar assim direto. Assim, sabe? Vai sair tudo troncho. Tudo torto. E vai ficar muito feio, né? Então eu tô usando essa faca aqui pra me auxiliar. Pra cortar bem direitinho. Bem retinho. E olha, gente. É meio difícil, hein? Então, gente. Basicamente, fomos fazer várias linhas. Sim, sim. Vamos deixar tudo quadriculado. Pra gente fazer a parte preta e a parte branca. Se você for o bonde de linha, tipo assim, você consegue cortar direitinho. Nem precisa fazer essa parte com a faca, nem com régua. Mas se você é igual aí e não consegue, a gente só botar assim a faquinha e... Cortar. Nessa parte aqui, olha, é bom você chamar outra pessoa. Porque, ó, você vai puxando, ó. O negócio vai junto. Essa última parte aqui, olha, eu acho que eu sigo sem faca. Bora ver aqui. Sem faca, gente. Que eu digo, é sem a régua ali. Que eu uso a faca como régua. Finhar. Pronto. Consegui. Essa parte aqui, ela parece ser um pouquinho difícil. Não, de fato, é um pouquinho difícil, né? Inclusive, eu tô tirando ela com dois garfos. Ui, ui, não saiu. Mas depois, gente, que tira tudo, deixa tudo bem certinho. Olha, no formato xadrez. Só botar gelatina com sabor e com cor. Vocês viram, gente? Pode ver, ó. Fica saindo uns gruminhos. Por quê? Porque a gelatina, né? Ela endurece muito rápido. Então, assim, essa parte eu tenho que fazer e ficar de olho. Você faz a gelatina preta. Coloca, deixa pra esfriar. E seguida, já coloca aqui. Então, é um negócio bem corrido, sabe? Então, gente. Agora eu só botar aqui na geladeira. Olha só. Dá pra ver aqui, ó. Olha, de geladinho. Tá ficando bonitinho. Essa parte agora é rápida. Mais ou menos uns 20, 30 minutos. No máximo. Tá, tá. Talvez 40 minutos, uma hora. Olha só que bonito, gente. Aparece. Aparece um chá. Sabe aquele chá adrez tipo emo? Fica parecidíssimo, bem bonitinho. E agora, gente. Tudo bem durinho, bonitinho. Vamos só desinformar a nossa gelatina. E, gente, olha. Eu peguei a faca e fiquei cutucando assim do lado pra sair mais fácil, né? Sinceramente, nem precisava sair sem faca, sem nada. Gente, olha. Ela fica tão durinha, mas tão durinha. E dá pra você comer ela sem, tipo assim, só comer o mesmo. Vai adivinhar? Dá assim? Gente, olha. O sabor dela é o mesmo. Sabe aquela gelatina mosaico? Pra quem já comeu aquela gelatina mosaico, o sabor é o mesmo. É igualzinho. Mas, enfim, gente. Esse foi o vídeo. Vai ser a nossa gelatina xadrez. Fala pra mim, gente, o que vocês acharam. Se vocês gostaram de gelatina, gente, eu gostei. Ela é muito bonita. Dá pra você fazer, sei lá, pra colocar numa festa. Então, receber alguns amigos. Gente, sério. É muito legal. Vocês ficam se perguntando como é que faz esse negócio? Como é que é? Porque é muito diferente. Vocês viram que é super, super, super fácil. Sério, super fácil mesmo. Mas, enfim, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fala pra mim o que vocês acharam. Antes de terminar o vídeo aqui, olha. Tenho uma listinha de beijo. Caso você queira beijo também, bota a hashtag aí, quero beijo. Que no próximo vídeo eu vou escolher 10 pessoas pra mandar beijo aqui. Então, gente. Os beijos de hoje são para... Tai Quintali, Brenda Calisto, Marcia Arruda, Aline Oliveira, Kate Cavalcante da Bahia. Beijo pra você e pra todo mundo da Bahia. Fabiola Reis, divirta-se com a Sabrina. Juliana Sinai e sua filha Luísa. Beijo pra vocês. Leiliane Matias e para Guilherme Santos. Beijo aí pra todos vocês. Beijo pra todo mundo de casa. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.